Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra passar algumas informações importantíssimas e pra contar pra vocês um relato com o New Detox que eu passei agora recentemente, não foi eu, mas foi da minha família e eu vim contar pra vocês aqui porque eu tô vendo muita gente falar coisas que não condizem com a verdade. Então se você chegou aqui é porque claramente você está em busca de mais informações, quer saber se ele emagrece mesmo, quer saber se ele funciona, fica comigo até o final que eu vou te passar informações valiosíssimas que você tem que saber antes de comprar o New Detox pra não ser enganado e nem perder o seu dinheiro. Já começando esse vídeo, te dando o primeiro alerta assim de cara, não compre New Detox em sites americanos, Shopee, Mercado Livre, Amazon, por conta da sua originalidade. Se vocês de repente compraram esses sites, você pode ser enganado, ter clonagem de cartão no seu cartão, você pode perder o seu dinheiro recebendo uma imitação onde não vai te auxiliar de nada e pior de tudo, prejudicar a sua saúde. Então pra facilitar pra vocês, o site oficial de New Detox ficará aqui na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário abaixo, se atentem a isso. Gente, já começando a contar com o relato que eu tive agora recentemente da minha família, eu vou até deixar a foto dela aqui antes de mais nada, a foto da Camila. Ela tinha 115 quilos, tá? Então, ela já tava num grau assim de leve de obesidade, ela tava muito depressiva, muito deprimida, ela não saía de casa, ela só comia. Se ela tava triste, ela comia. Se ela tava feliz, ela comia. Não tinha hora pra ela comer, ela toda hora ela tava comendo. Ela ia pra frente do espelho colocar roupa, ela não se sentia bem, ela chorava, ela tava depressiva. Ela não tinha força pra fazer uma caminhada, pra fazer uma academia, nada, gente. E vendo isso, a gente ficou muito preocupado com ela, porque ela não tinha ânimo, sempre vivia cansada, ela não tava feliz. As roupas delas, a que entrava, ficava com gordura saindo pra fora e maioria das roupas nem entravam mais. Então a gente pensou em ajudar ela de alguma forma. Eu tentei ajudar ela mesmo, fazendo aquelas dietas do carboidrato, jejum intermitente, mas nada resolvia. E eu sabia comigo que ela precisava de ajuda. A gente tinha comprado alguns suplementos também, onde ela só perdeu dinheiro porque nada resultava. Então eu fui pra frente da internet, fui pesquisar alguma coisa que pudesse ajudar. E foi aí que eu encontrei o New Detox, gente. New Detox, eu entrei na página oficial, vi ali que ela tomando, ela conseguiria emagrecer sem aquelas dietas malucas, sem ter que ir na academia, enfim, vi tudo isso. Vi também que acelerava o metabolismo, fazia o... diminuía o inchaço também, a retenção de líquido, fazendo com que ela emagrecesse de uma forma saudável, né? E definitiva, porque a gente sofre com aqueles efeitos sonfona. Até eu mesmo sofro com aqueles efeitos sonfona. Então vendo isso, a página também é bem completa, tem depoimento de mulheres e homens que usaram, tem... ele é testado e aprovado pela Anvisa. Ele também trabalha com garantia, com garantias, né? Caso eu realizasse a compra e não houvesse resultado, poderia solicitar um reembolso, por então o risco de tentar era zero. Isso eu fiquei mais animada e não pensei duas vezes, gente. Realizei a compra e chegou na minha casa de... no prazo de sete a dez dias. Chegando, a Camila já começou a tomar. E tipo, ela começou a tomar certinho, né? Assim como informa o fabricante, que é duas cápsulas por dia. E de preferência, antes das refeições. Eu comprei, porque o fabricante informa que tem que tomar três meses consecutivos. Então foi esse fornecimento que eu comprei, pra três meses. E ela fazendo isso todos os dias, gente, ao longo até mesmo, antes de acabar o Neodetox que eu comprei, ela conseguiu eliminar no prazo de três meses, quinze quilos. Eu até vou deixar a foto dela aqui, tá? Porque é surreal, é chocante. Todo mundo fala que ela emagreceu muito rápido e de forma saudável, porque ela foi diminuindo, né? Parando de comer. Não tinha mais aquela ansiedade, não tinha mais aquela compulsividade. Agora ela já consegue fazer academia, já consegue fazer uma caminhadinha. Não vive cansada, né? Com o corpo pesado. E aí, antes que acabasse o fornecimento, ela voltou ela mesma no site e realizou a compra de mais três frascos, que era pra ela continuar o tratamento, porque ela está se sentindo muito feliz. Tá se sentindo outra mulher. E ela falou que ia emagrecer muito mais, porque graças ao Neodetox, voltou a autoestima dela. E ela está super, muito bem satisfeita. Então, eu tive que vir contar isso pra vocês, gente. Por quê? Porque eu estou vendo muita gente falar coisas que não é verdade. Por exemplo, tem gente que compra o Neodetox e toma uma semana e deixa ele lá e não toma mais. Assim, ele não vai funcionar mesmo, né? Porque ele não é, ele não tem efeito milagre. Você tem que tomar certinho, regularmente, durante três meses, assim como em forma fabricante. Por quê? Porque o nosso organismo é diferente de cada um. Então, os resultados podem variar. Tem gente que vê ter os resultados de três a quatro semanas e tem outras que demoram um pouquinho mais, mas ele faz efeito se você tomar certo. Então, essas foram as informações. Ela continua tomando. Fiz esse vídeo aqui com a autorização dela pra usar essas fotos, tá? Ela está super feliz e, como eu disse, satisfeita. E ela recomenda pra qualquer pessoa que está passando por isso. Então, eu vim aqui contar. Se, caso tenha ficado alguma dúvida, vou deixar aqui fixo no primeiro comentário abaixo e também na descrição do vídeo, o link do site oficial pra vocês entrarem lá no site, verificar as informações. Tá bem completo e tem muita informação e depoimentos de pessoas que usaram o Neodetox e, assim como a Camila, tiveram resultados surpreendentes, tá bom? Eu espero muito ter ajudado vocês com essas informações. Até o próximo vídeo.